Já dizia um grande homem que diz assim um ditado que por trás desse grande homem sempre haverá uma grande mulher mas hoje eu quero inverter eu digo que por trás dessa grande mulher sempre tem um homem grandioso hoje eu quero parabenizar você meu amor pastor Ricardo Leal completando uma nova primavera que hoje meu amor seja um dia repleto de amor, de carinho, de felicidades que a sua alegria seja nossa alegria que a sua força seja nossa força que a tua sabedoria seja nossa sabedoria hoje eu venho aqui com o coração aberto para te parabenizar quero te dizer e te presentear com essa grande homenagem te amo meu amor muitos anos de vida longa minha idade muita saúde muita paz não só o seu aniversário hoje que você completa mas também está completando o seu aniversário aonde você desceu as águas batinais aonde você aceitou a Cristo e morreu para o mundo e vivendo uma nova criatura dois aniversários em um dia só e hoje quero parabenizar esse dia também felicidades Deus abençoe te amo meu amor do meu rei cantando um livro em adoração em louvor sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração em louvor sempre, sempre e nunca mais voltar